Olá pessoal, vou fazer um vídeo aqui rapidinho, só para passar uma notícia meio que inusitada até. Nunca tinha visto esse relato ainda, mas aconteceu aqui comigo. Eu chamei-lhe com um peixe que eu gosto muito, que eu tenho ele há um ano, fez agora, esse cirurgião. Peguei ele pós-alevino, aí era transparente, como tem aí nos vídeos antigos. De um ano atrás, o bicho comeu a Xênia, começou a comer. Não sei se ele chega a comer mesmo, mas ele detona. A colônia estava super linda, ali atrás, essa rocha estava toda cheia, era tipo um platô, uma rocha assim. Ela ficava aqui, no meio, como dá para ver no último vídeo aí, desse aquário. Cheia onde a rocha ficava. E ela começou a aparecer com algumas Xênias ratadas, destruídas. Só um cantinho. Eu tinha colocado aqui três camarões bailarinos e achava que eram eles, porque estava com a epitácea. Mas, graças a Deus, as epitáceas sumiram todas. E eu pensei que era eles que estavam comendo, depois que acabaram as epitáceas. Mas aí eu vi o denado, rapaz, beliscando. Não consegui filmar. O bicho detonou. E era só um canto, por isso que eu achava estranho. Ele não mexe nessa colônia daqui. Não mexe na outra que está ali naquele lado. Somente nessa rocha que estava aqui no meio. Não sei se ele começou a pegar algum tipo de animal. Também tem outra colônia ali em cima. Enfim. Eu tive que mudar aqui o leal todinho. Botei lá para trás para ver se ele esquecia. Ele ainda continuou indo para lá para pegar. Pode ver ali que... Não sei se dá para ver esses cotoquinhos destruídos. Aquelas duas últimas lá para trás que estão um pouco sombreadas também estão... Já estão se recuperando. Mas pode ver que ao lado daqui está mais frondosa. Está bem murcha ainda. Eu espero que ela se recupere e volte a preencher lá aquela rocha. E que ele esqueça, já que ele não mexe aqui com as outras. Mas é muito esquisito. Nunca tive relato de tangue atacar coral. E espero que ele também não vá pegar agora o outro tipo de coral também. Isso aí. Era só para dar essa notícia. E o pessoal ficar de alerta, né? Que às vezes tem características que é do indivíduo, não da espécie. Ele de repente pode se rimar com alguma coisa e tem um comportamento fora do padrão. Do mesmo jeito como tem o pessoal que tem peixe que conhecidamente comem corais. Que ficam de boa dentro do sistema e não acontece nada. Mas é pena. Estava muito bonito. Aproveitei e baixei aqui o layout. Bondei o layout e baixei aqui as eu filhias para aqui. Porque a corrente estava muito forte. Elas ficam viradas para cima. E eu não gosto. Essas bocas estão já separadas, mas se juntam quando fica inflado. Vocês podem ver que eles estão meio retraídos. Que a corrente está muito forte. Eu não estou conseguindo aqui regular como era antes. É isso, galera. Mas eu preocupo também que eu não quero me desfazer desse peixe. Nem quero colocar lá no fichão, né? Porque tem o Cloutang e já tem outro cirurgião lá. E o outro cirurgião já aprendeu a se defender do Cloutang. E esse bicho, se eu botar lá, vai ficar bastante machucado. Levando uma surra aí. O Cloutang é muito violento. Vou tentar ver assim se a coisa aqui volta ao normal novamente. Coloquei os dois palhacinhos black que estavam lá no fichão e trouxe para cá. Pronto. Agora só tem eles quatro. Cirurgião, Anonzelinha e esses dois palhacinhos. É isso aí, galera.